A noite desta quarta-feira também foi marcada pelo esporte com a grande final da oitava Copa Novo Eletro e patrocinadores. O palco, claro, o Ginásio de Esportes, que recebeu as equipes do Cirilo Futsal e Peixaria do Rio Juruena Futsal Clube. O jogo foi bastante disputado, com chances para ambos os lados. A torcida, claro, fez a sua parte e mostrou-se presente, levantando e animando as equipes. Mas, ao final, como apenas uma equipe sairia vencedora, coube a Peixaria do Rio Juruena vencer a oitava Copa Novo Eletro e patrocinadores pelo placar de 3 a 2. Nesse momento, Peixaria Rio Juruena vai se sagrando campeã da Copa Novo Eletro de Futsal e acabou! É campeã a Peixaria Rio Juruena! 3 a 2 no placar, tá encerrado! Tchau!